O que é isso? Eu vou dar outra bicicleta pra você agora Paulinho, você filmou o balão? Qual balão? Vamos pegar a fita da Maria Preta? Que limpa Ele levou os caras aí, mano O que você quer vai chegar? Ok Me roa Aí mas eu vou今回 Eu sou ela quando fazendo Eu sou ela E em cima do outro lado, ela vai morrer no nosso lado. A gente vai lá. Está sacerdotente. E o outro lado. Olha o que você vai lá. É, os caras vão progol. Não vão progol. Você vai lá. 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 . . . . . . . . . Bom, estamos aqui no Pico de Araguá . 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 Turma do Borrão, da Vila Brasilândia, o balão é fogueteiro, vai levar 525 dúzias de morteiro, deverá dar um belo show. Morazão. 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 Amém. Bom, repetindo, é um trufe de 20 metros, turma do Borrão, aqui no pico de Jaraguá. O balão é fogueteiro, 525 dúzias de morteiro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Trufe, 20 metros, e uma do Borrão. Estamos aqui em São Caetano. E o balão está indo ainda. Voltando já, pô. Que cachorro. O balão subiu lá no Pico de Jaraguá, atravessou São Caetano, e está andando ainda. Estão aqui em São Caetano. O balão está indo aí. Vamos lá. Trufe de 20 metros, turma do Borrão. No Pico de Jaraguá. Balão solto no Pico de Jaraguá. No Pico de Jaraguá. Exatamente oito horas... ... 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 Primeiro balanço sai para fora, sai para o outro lado do quarteirão 10 horas e 6 minutos Olha lá em cima de uma fila Os caras estão fechando o balanço Libera aqui e a galera A gente tem o filtro de balanço E a gente tem o filtro de balanço Virgulho Libera Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.